O que será? Papai Noel! Vou discutir! Pega os trens dessa vez pra piqueira! Então vai! Passe o que que quero escolher aquilo da lei! Quem não tem colírios, é óculos escuros! Quem não tem colírios, é óculos escuros! Quem não tem pilé, come pão e osso duro! Quem não tem visão! Passe a cara contra o muro! Minha mãe tem preguiça! Eu vou sair todo manhã! A gente é minha amiga! E eu não vou me enfiar! Todo mundo! Quem não tem colírios, é óculos escuros! Quem não tem pilé, come pão e osso duro! Quem não tem visão! Passe a cara contra o muro! É verdade! Minha mãe sempre dizia que a banana é vitamina, que é igual pra trecere! Quem não tem colírio! Desculpa Raul! Desculpa Raul! Quem não tem pilé! Desculpa Raul! Passe a cara contra o muro! Subi no muro do que está E veio a cancha que não era normal E ninguém vai acreditar Eu vim doar mulher botando aranha pra brigar Doar de aranha? Arranha senha? Vem cá mulher deixa de manha Minha cobra quer comer a sua aranha Oi, oi Minha cobra Cobra criada O bichinho mal ativado A minha cobra Perguntando pra mim É o dinheiro que encargo É isso ali Rei do queijo Rei da rapadura A minha cobra Cobra criada Vem cá mulher deixar de manha A minha cobra quer comer a sua aranha A minha cobra A minha cobra está carente A minha cobra é A minha cobra é A minha cota A minha cota Não vou sair daqui mais não Eu vou sair daqui mais não o e o 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